Olha aí o João Oliveira, monarquista roxo, tirando a foto ao lado do busto de Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista. O busto foi cedido pela Sociedade Brasileira Heráldica e Sodalística do presidente Galdino Cochiaro para abrilhantar ainda mais o carro dos monarquistas na Paulista, onde fizemos o sexto bandeiraço. Parabéns aí ao João Oliveira pelo patriotismo.